Vamos falar um pouquinho de amor, Delino, se bora que ao vivo estão em animar! Vem! Lançamento pra você curtir! Arrocha! Vem! Se você pensa que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aqui, dentro do seu coração A foto que cê não apagou, a lembrança que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Volta pelo amor de Deus Vai! Arrocha! Arrocha! Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Volta pelo amor de Deus Arrocha! Arrocha! Arrocha o sofá e vem na saco estando animal, velho! Vai! Vai! Oh, Parintins! Eu te amo, Parintins! É só alegria! Uh! Yeah! Yeah! A CIDADE NO BRASIL